Olha só o esquema aqui galera Olha que é Tem essas barraquinhas né Que já são prontas, feitas por eles Lá no meio da montanha vocês conseguem ver uma cachoeira Ali tem uma cachoeira Aqui tá o hostel E olha isso galera Que show de bola Tem até busão aqui gente Olha só que beleza E essa paisagem aqui ó Que pena que não tava claro quando a gente viu né Ah é não, tem que vir aqui um dia Pra fazer essas estradas tudo Com sol tá ligado, claridade